Olá pessoal, então quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu, eu estava fazendo um plantio no método do anjo e de repente aconteceu isso aqui, quebrou a pazinha. E quando quebra a pá o que a gente faz? A gente troca o cabo, ok? Peguei a pá e troquei o cabo. Como estava enferrujado, resolvi dar um talento, trocar o cabo, passar um impermeabilizante no cabo e tirar a ferrugem, troquei dessa pá. Já que trocou da pá, achei que também era adequado dar um talento nesse aqui, trocar o cabinho, deixar o cabo comprando uma chucamão, não está aqui. Uma vez que você fez em uma e quando o estado das pás estão assim, ruins, estava ruim, trincado, o que que você faz? Você conserta a outra, conserta a outra, compro uma nova e já mantém no padrão, para aquela que estava quebrada, substituindo a quebrada. Aproveita uma pequenininha, já deixa ela mais bonitinha, troca o cabo da enxadinha, troca o cabo da outra pá, sempre mantendo o padrão e uma ferramenta que eu quase não uso mais, praticamente não uso, assim há uns 15 anos, dá um talento no machado, ok? Trocar o cabo do machado, lixar, o li, afiar o machado. Mas eu tinha dois machados. Esse é um machado que faz em 15 anos, que eu não uso, estava com o cabo bem ruim. O cabo do machado estava aqui, bastante ruim, chega a ser perigoso, né? Quebrar o cabo do machado enquanto você está cortando. Então resolvi trocar o cabo e dar um talento aqui nas fases do machado. Já é um machado que está comigo para bem mais de 20 anos e faz uns 15 que eu não uso. Então para guardar ele, eu achei legal dar um trato. E nesse trato, quero compartilhar com vocês como foi esse processo. Espero que curtam, eu não sou cuteleiro, lembrando que eu não entendo nada disso. Foi só para compartilhar com vocês alguns momentos de diversão, beleza? E quem sabe você resolve fazer as suas ferramentas também. Segue o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?